Música Só pra concluir, você falou que o Raul Sejas foi um grande fenômeno e tal Se a gente jogava 10, 15 anos pra frente, apareceria um outro fenômeno que diziam que imitava o Gerri Adriani E aí surge o Renato Russo com a sua legião urbana, né? Então diziam que o timbre de voz dele era uma cópia do Gerri Adriani, não tinha um negócio assim? Olha, eu nunca, na década de 80 apareceu um rapaz que tinha um timbre de voz parecido com o meu, chamado Renato Russo Que diziam que copiava o Gerri, eu nunca achei que o Renato Russo me copiasse Eu acho que o Renato Russo tinha um timbre de voz, sim, em determinadas regiões parecido com o meu Uma vez o próprio Renato me disse que essa influência vinha do Elvis Presley, de quem ele era fã E também, como eu sou fã do Elvis, gravei inclusive uma música com os grandes sucessos do Elvis em português Uma delas só em inglês, uma coisa rara no mundo, porque hoje é muito difícil conseguir a autorização das músicas do Elvis pra se gravar E na realidade o Renato, perdão, disse que ele também era fã do Elvis, então em função disso que nós tínhamos uma semelhança ali Possivelmente ele pode ter, inconscientemente, me ouvido quando era garoto, assimilado uma ou outra coisa Mas jamais uma cópia, jamais um... nada disso O Renato era uma personalidade única, era um cara maravilhoso, que faz uma falta à música popular brasileira Da mesma forma que o Raul faz, da mesma forma que o Cazuza faz também São pessoas que infelizmente não estão mais aqui pra enriquecer esse cenário artístico nacional, às vezes empobrecido Em função dessas ausências, muitos sentidos, Tim Maia e por aí vai, né? E muitos anos depois você gravaria um LP de músicas italianas com músicas do Legião, não é isso? Foi, foi, exato, eu gravei um disco pra corroborar, pra confirmar tudo isso que eu falei Acabei sendo levado a gravar um disco com as músicas da Legião Urbana em italiano Chamou-se Força Sempre e foi muito importante na minha trajetória, na minha carreira Porque fez uma ponte da carreira do Gerry Adriani com o pessoal mais novo Quem não conhecia o Gerry, se de uma certa forma, de início, o Legião Urbana chamou a atenção Porque o vocalista tinha uma voz que lembrava do Gerry Adriani Da mesma forma o Gerry Adriani se beneficiou Porque conseguiu chamar a atenção de um público mais jovem que não o conhecia E que passou, de repente, prestar atenção nele Só falo da década de 80 Através dessa semelhança vocal Que a meu ver era uma coisa, era uma coisa de coincidência Apesar de que eu não acredito muito em coincidência Eu acho que coincidências são relativas Eu acho que as coisas estão mais ou menos escritas Eu acredito em sincronicidade, isso sim E aí Obrigado.